Música Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Chegou da China Como eu disse pra vocês, eu tenho feito várias comprinhas na China E essa semana chegou uma compra bem legal E eu vou mostrar pra vocês, é da loja Ben Good Eu não falo inglês, então se minha pronúncia estiver errada me desculpem Mas o nome certo vai estar aqui embaixo Bem, minha experiência com a loja foi ótima, não poderia ter sido melhor Porque como eu já comprei em várias outras lojas, eu tenho domínio pra falar se foi boa ou não O que me chamou mais atenção neles foi a entrega, que foi super rápido em comparação às outras Cerca de 25 dias, o que é rápido A qualidade dos produtos é ótima, eu comprei 4 itens Eu fiquei satisfeita com os 4 itens Todos caíram super bem no corpo, não ficou apertado, o tamanho veio ótimo Não houve erro de tamanho no pedido, não houve nada disso O bom dessa loja é que não cobra frete, então é aquele valor ali mesmo O preço dela é bom, o preço dela é super baixo, vocês podem ver que são roupas super legais e baratas também O preço é em dólar, gente, muita gente me pergunta o preço lá, se tá em real ou em dólar Se tá em dólar, tem que converter pra moeda de origem do país, que no nosso caso é o real A compra é feita por cartão de crédito internacional As pessoas me perguntam como conseguir um cartão internacional Eu vou fazer um post lá no blog com as fotos dos mínimos detalhes de todos os produtos que eu comprei E juntamente nesse blog eu vou falar um pouco mais do cartão internacional Como conseguir, como se faz pra adquirir seu cartão internacional Pedir no seu banco, as taxas e tudo Então eu vou deixar o endereço aqui embaixo, se você tem alguma dúvida sobre isso Passa lá no blog pra poder conferir Se restar alguma dúvida sobre a Banggood Ou sobre o cartão internacional Ou sobre como fazer compras, ou ser taxado Pode deixar aqui embaixo nos comentários Ou lá na fanpage também O endereço vai estar aqui embaixo E agora eu vou mostrar um pouquinho de tudo que eu comprei Eu espero que vocês gostem Eu confesso que eu tô apaixonada Eu gostei de tudo Ficou tudo muito bonitinho no corpo Se você gostar desse vídeo Não esquece de dar um joinha aqui embaixo E de se inscrever no canal Que toda semana tem vídeo novo por aqui Então é isso Vamos ver o que chegou da China? E de se inscrever no canal 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 Então pessoal, essas foram as minhas comprinhas na Banggood Eu super indico a loja Eu gostei bastante Como eu disse, chegou bem rápido E atendimento é legal, preço é bacana Então vale a pena fazer compras lá Se vocês tiverem qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Ou lá na fanpage Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo Chegou da China Tchau